O Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste foi realizada pela Comissão de Anticorrupção CAC na terça-semana, na Farol Dili. A Sociedade Civil de Sujeira CAC atua agressiva e investigação sobre o processo de construção roja-xoloc que agora se termina. O Diretor Ejecutivo Fontil, Daniel dos Santos Carmo Hateten, Rô Ney Rássico, que inaugura o fulano de maio em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro. O Diretor Ejecutivo Fontil, Rô Ney Rássico, 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 que é o processo de construção roja-xoloc que é o processo de construção de Rô Ney Rássico, Rô Ney Rássico, Rô Ney Rássico, Rô Ney Rássico. O Comissário CAC, Sergi Hornei, declara, ... A FA italiana do processo de construção, Rô Ney Rássico, 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 Rô Ney Rássico. A FA fuelha apresenta pela autoridade judicialele que decide. O processo é importante para a investigação, a objetividade e a qualidade. O processo é importante para a investigação, a objetividade e a objetividade. O processo é importante para a investigação, a objetividade e a objetividade e a objetividade. O processo é importante para a investigação, a objetividade e a objetividade. O processo é importante para a investigação, a objetividade e a objetividade e a objetividade. O processo é importante para a investigação, a objetividade e a objetividade. O processo é importante para a investigação, a objetividade e a objetividade.